E aí? E aí, meu mano? Vambora ganhar aí, mano. E aí? Ah, VimexRJ. E aí, amor da minha vida? Oi, tá ligado? Você tá falando comigo? Não, Juninho, que isso. Você não tá falando comigo? Não, eu tô falando com o amor da minha vida. Ah, então oi né, então, né? Não, o Juninho é a âncora da minha vida. Você chama isso aí de arma? Pô, cara, vai te calar a folha, eu tô da rédea. Tô da rédea toda. E aí, VimexRJ, tem que seguir esse caminho. Roubei, roubei. O cara, o cara meteu a lente, velho. Ah, pra garantir, eu mato a Rek'Sai aqui. Se não tiver mim, me lembro ninguém. Querem bugar? Vocês querem bugar? Vai lá na base do cara lá, mano. Ah, aqui, ele tá aqui. Cara, que filha da puta. Olha esse Juninho, mano. Ah, pera aí, pô. Tá um MD5 e eu com 98 PDL, pô. Ó, flechou aqui, Rek'Sai. Nossa, esse moleque deve tá ao tilt já, mano. Pô, ele tá sozinho aqui. Que isso? Ah, nem fudendo, velho. Vai não, pô, ele tá dois. Acabou o game. Acabou o game pra fazer, né? Caralho. Malcaísa vai me meter, filho. Ô, será que a Rek'Sai tá triste, mano? Tá nada, deu mó bom ali pra eles. É? Tá triste, cara. Ela tava. Ô, mas na moral... Eu quase matei ela, perdeu o flash e tudo. Ô, se é comigo, eu jogo o jogo inteiro tiltado por causa desse raid inteiro, velho. E sabe qual que foi o pior? Sabe qual que foi o pior, mano? Que ele foi lá, aí ele passou a lente no head. Ficou ali. Vai se foder, velho. Que isso, mano? É muito louco jogar com 7, mano. O boneco só vai pra cima. Foda-se. Ô, cuidado no mid aí. Cuidado no mid aí. Tô dando pulo, relaxa. Eles podem entrar na drag também. Caralho, que moleque debochado. E digo mais, dá pra bater ele aqui de novo, hein, mano. Ô, Rek'Sai aqui. Dá show, Rek'Sai era show. Ó. E aí? Tô caetando, tô caetando. Fui tentar subir, eu não consegui não, velho. Rek'Sai também. Rek'Sai é counter. E aí meteu o louco. Ó, ó. Com aquele robo de head que eu dei, não era pra ter counter não, velho. Não sei. Ó o trade, ó que trade legal. Ó que trade, viu que trade legal aqui é? Cuidado com o mid aí. Puxa porra aqui, puxa porra aqui. Puxa porra aqui, puxa. Puxa porra aqui, puxa. Nossa. Ah, mano, eu morri nesse dano, cara. Eu vou bot, eu vou retão no bot agora, vou retão. Eu aguento mais que dano. Morrei. Pra um toda hora eu morro, velho. Ba, desculpa, gente. Vou levar por sobrevisa aqui. Caralho, aí jogou. Isso aqui é um tiro. Ó, jogadão, 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 jogadão. Tô chegando aqui, pô. É. Eita, pimenta. Aí deram recurso pro carregador. Aí, fudeu. Ah! Uh, colado, vagabundo. O Rek sai aqui no 2 de 1, filho. Bonitasse. Morde. Bravo, moleque. Ó, o Teyla, o Teyla, o Teyla. Ai, velho. Ó o que foi, rapaziada. Ó o Teyla aqui, ó. Cuidado, ó. O Teyla não tem 8 não, pô. O Teyla já tá vindo. O Teyla já tá vindo. O Teyla já tá vindo. Tá aqui ele, ó. Salve Pimpim. Pô, dá nóis aí, mano. Dá Brasil, hein. Mano, acabou o jogo já, filho. Não tá nem vendo. Vai tomar outro. Vai tomar estilingada. Trolei. Ó, nóis ganhei isso aqui, hein. Isso aí é... Isso aí é... Showing Tiger, hein, rapaziada. Dá pena, né? Precisa puxar bot, né? Pô, eu gastei meu flash, velho. Vou colar aqui então, direto só o broto, né, mano. Tô agradecendo a Sando. Esse cara é cara de pau, tchau. Pô, quer ebaron, mano? Ah, o game desandou pros caras, rapaziada. Não é que desandou pros caras. É que começou a andar pra nós aqui, velho. GG já, mano. Sorrei, mano. Ué, é isso então. GG. Biricice, mano. Aí... Biricice, mano. Não teve um recurso. O Mix não veio bot uma vez. Incrível. Eu roubei o Red do maluco. Falei, caralho, meu Django vai arregaçar, velho. Mas tá safe. Ganhou uma vitória aí. O que importa é os três pontos aí. Só agradece, velho. O que importa é os três pontos. Pô, é só banirinho dali. Que se ele estiver lá, friando. Cara, eu vou banirinho dali dele, não. Bane, 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 bane. Pra não ter perigo, pô. Mano, eu não sei do que eu jogo, velho. Tristana, será? Pega o coice dessa belezinha. Olha, tamo caindo com o Messi na kill, hein, Juninho? Quanto tempo que você não viu o Messi no teu game? Fala pra mim. Não, é o que eu tô falando, pai. Quanto tempo que você não ganha a partida na... Na... Numa... Hora da... Que? Aí lagou, hein, ô. Vamos abaixar e reiniciar o roteador aí, ó. Ô, Juninho, tá precisando do mouse, teclado, monitor? Cupom, PIP20OFF. Não morar no monitor é muito ruim. Não, mas lá na Red Dragon já tem um modelinho top. Puxa isso aí rápido. Mano... Olha a brisa desse invern, cara. Meu Deus, mano. O cara colocou um matinho no nil aqui e tá me empurrando a ele. Ah, a gente tá batendo assim. O Juninho tem cara de quem vê um Breaking Bad. Breaking Bad, o que é? Breaking Blinders. É, o Juninho Shelby, né? Frio e calculista. Juninho Shelby. Quente e desesperado. Cara... Sério? Velho! Mano... Ué, eu não tinha upado? Nossa, eu flestigo. Olha a Jamanta. Sério, mano. Não faz sentido isso na minha cabeça. Um inverno tá me arrebentando, velho. Tipo... Que isso, bro? Ó os caras no drag ali... Olha lá, olha lá, olha lá. Tá na gaiola. Tu tá perdendo pra uma adiana mid, moleque. Ih, velho. Ah, caralho. Pula, pula. Porra aí, essa aérea aí. Ah, tá bom, mano. Caí atirando, pelo menos. Mano, uma adiana sendo solada pra um Avern, guys. Cacacacacau, velho. Esse narigudo lê meu comentário, eu dou sub pra ele. Michael Nock, é disso que o streamer gosta. Cara, que brisa. Vem, sério, mano, não faz sentido, velho. Sério, invern mid, velho. Qual que é a pira desse invern mid, velho? Ó, o cara quer fechar o cara aí, ó. Pula, 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 pula. Tá, tá sem ult. BUM! Ó, tem a pena só de vocês, tem a pena só de vocês. Vai te ultar, ele vai te ultar, ele vai te ultar. Ah, já que eu flechei. Cê me apavorou, falou que ele ia me ultar e eu flechei, caralho. Ué, mas ele ia te ultar. Ah, então tá bom, cê me salvou, boa. Velho, olha isso. Tô me judiando no mid aqui, cara. É, pegaram o counter, né? Descobriram. O que é isso aqui? Mano, ela... como que ele não morreu? Puta... Na IP game aqui... Tá na tua conta, né, meu mano? Pô, o último... Aquele game cê tava um 8. Pô, cê é a mesma coisa, mano. Cê tava tryhard e você só de brincadeirinha. Agora lembrei, né? Ô, vai side, mano. Pelo amor de Deus, mano. Aí, ó. Por isso que cê não sobe de elo. Mas o lane assignment na moral, ó. Agora tu fica side, porra. E aí, ó. Salve, ping. Gostei muito dos seus setups. É, o cara gostou dos meus setups, velho. Que isso, velho? Ah, que? Ah, tinha flash, morri de flash. Como que é lane assignment? Como que é o nome do bagulho, né? Falou bonito. Lane assignment, meu parceiro. Tô nem sabe o que significa isso daí, cara. Óbvio que eu sei. Caralho, espera. É o TF Blade, mano. Joga e fala, aí sim, jogador caro. Sem querer ser tóxico, né? Ter surrender ganha sub? Aqui, ó. Aí. Mais um sub, hein, Juninho? Ah. Hum. Puta porra. Porra. É, foda. Quando ele segura. Verdade. Obviamente, o cara falou um bagulho que é true. Ele falou que daria sub, não falou quando. Ah, mas é NA, velho. NA. É mesmo que tu renda. Aí, dá surrender e eu perco o seu MD5 e aí? Aí eu perco o sub e o seu pagamento que você prometeu e você ainda fica nervoso. Me honrei aqui. Juninho, fala pro Pipe que eu sou fã dele e seu, valeu. Manda um salve pro MTSVS9. Salve pro MTSVS9. Caralho, parece o nome do medicamento, né, velho? Pô, dá gol aí, mano. Se eu não aceitar, tá ligado. Eu vou pegar uma bolacha e dar uma mijada. Caralho. Ô, Juninho, abre meu match history depois pra você ver. Caralho, mano. Mas eu vou pegar que a gente fique tendo no caso hailkinado. Até a próxima de xe. E aí, então sete wasm